Acompanhado. Tempo, uma nova história. O pioneirismo tem sido a marca da Prefeitura de Varjota. Prova disso é o sucesso e a eficiência do Mais Cidadão. Projeto criado com o objetivo de facilitar a vida do varjotense, que conseguiu o feito de promover, nesse período, o atendimento de mais de 42 mil demandas, sendo que 34 mil já foram finalizadas. O Mais Cidadão tem recebido 500 demandas por semana. Atendendo, assim, as necessidades da população mais latente, nos mais diversos serviços da administração pública. Assistência social, agricultura, transportes e saúde. O leque de serviços intermediados pelo Mais Cidadão vai do cardiologista, pediatra, dermatologista, geriatra, ortopedista, otorrino, urologista e quase todas as especialidades médicas, além de filas zeradas de triagem neonatais, teste da linguinha e orelhinha, adulta e cardiologista. Estima-se que, até o momento, a população de Varjota economizou em torno de 3 milhões de reais que sairiam dos seus próprios bolsos para a realização desses atendimentos. Em 2021, eu descobri C.A. de mama. E aí eu precisei do Mais Cidadão, eu vim aqui, eles me caminharam para a Santa Casa, de misericórdia saudável, e lá eu fui atendida à oncologia. E sempre quando eu precisei do Mais Cidadão, eles me ajudaram, sempre. O pedagrão não vigia ao faxineiro, eles sempre me acolheram tudo bem. Eles foram maravilhosos, não tenho o que falar de nenhum deles, só gratidão por eles terem me ajudado. Sempre as meninas da marcação estão ali, Oi, Rosimeiro, você está boa. Eu sempre fui bem acolhida aqui. Leidiane, eu não tenho nem o que falar dela, maravilhosa, sabendo. Uma, todas, não posso falar o nome de todas, porque eu não sei, né? Sempre quando eu precisei do carro para minhas quimioterapias, eles me deram. Nunca me negaram, nem para Sobral, nem para Fortaleza. Sempre, sempre, quando eu precisei, eles me ajudaram em tudo. Palavras de apoio em tudo, em tudo. Eu só tenho a agradecer a Deus muito, muita palavra. Hoje é gratidão, Senhor, muito obrigada. E hoje eu estou em tratamento, porque eu preciso em três meses para Fortaleza e Passobral, tomo minha medicação em casa. E sempre quando eu preciso, eles estão aqui para me ajudar. O Mais Cidadão foi maravilhoso aqui na nossa cidade. Não tenho o que reclamar. Bom, a minha história com o Mais Cidadão começou ano passado, onde eu tive uma gravidez de altíssimo risco. E foi aí que a equipe do Mais Cidadão entrou na minha vida, porque praticamente todos os dias eu precisava de transporte para me ir para as consultas, para me ir para os retornos. E nisso, graças a Deus e a toda a gestão, eu nunca precisei estar na porta de ninguém para pedir o transporte. O Mais Cidadão me atendeu, o pessoal me levava para as minhas consultas e me trazia para a minha casa. O Mais Cidadão tem sido uma equipe bastante acolhedora, porque ninguém olhou para mim como se eu fosse eleitora de lado A ou de lado B. As pessoas aqui olharam para mim como um ser humano, como uma cidadã. E é isso que todo mundo tem que ser, né? Olhar para os outros como um ser humano, e não olhar para partido político. Dizer que é muito importante essa casa do cidadão, porque nós temos um bom atendimento. Depois que foi criada a casa do cidadão, as pessoas não precisam mais se dirigir até outras pessoas, como vereador e outros prefeitos, outras pessoas, né? Vamos agradecer também ao nosso prefeito. É um monte, eu gostaria muito de agradecer a ele, pois ele é uma pessoa muito especial. Ele é aqui na nossa cidade. Ele mudou a nossa cidade. Hoje é tudo diferente. Eu chego na casa do cidadão, eu sou bem atendida. O meu esposo precisou de uma cirurgia, fomos encaminhados, fomos muito bem atendidos também no Ipú, e lá fomos bem atendidos, e foi pela casa do cidadão. Então, todo mundo aqui é bem atendido, e eu, como uma pessoa que preciso também, né? E acho que todo mundo precisa, principalmente as pessoas mais simples. Eu acho que as pessoas que vêm para cá, porque são pessoas simples, humildes, que precisam da casa do cidadão, e essas pessoas têm que agradecer, têm que dizer fortemente ao prefeito, é um monte, porque ele merece. Todo o respeito da nossa cidade vazosa. Além de consultas, o Mais Cidadão intermedia a realização de pequenas cirurgias, realização de exames laboratoriais, transporte para Sobral ou Ipú, Ipueiras e Fortaleza. E não é só na área da saúde que o Mais Cidadão atua, nele também podem ser feitas solicitações de cestas básicas, e até o serviço de tratores e arados, nas propriedades dos pequenos agricultores. Eu venho aqui, eu falei, agendei a máquina, aí mandaram a máquina para lá, para fazer o meu serviço, e aí estou satisfeito, porque fez o serviço, né? Ficou bem feito o serviço, e assim a gente está, o agricultor trabalha para levar, alimentar a mesa de muitas pessoas, e assim por diante a gente vai levando, toca na vida. Mas está dando muito, bom, não estou falando de mal daqui, não. Não é só eu que reajudar, ajuda também muita gente aqui. Eu sou muito bem atendida aqui, eu recebo cesta, quando eu vou para Fortaleza, tem carro, enfim, e recebo também essas coisas, é, vamos te contar o dia que vem, que ele é doente, especialzinho, as consultas dele estão tudo em dias, graças a Deus. A equipe do Centro de Atendimento Mais Cidadão está à sua disposição. recebendo sua demanda e encaminhando você aos diversos serviços da administração pública de Verjão. O que eu tenho a falar mesmo é agradecer, agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer ao prefeito, é um monte, e a toda a equipe aqui do Mais Cidadão, que me acolheu de braços abertos. Então, parabéns ao prefeito, parabéns a toda a equipe, e gratidão, essa é a palavra. Eu acho que as pessoas que vêm para cá, porque são pessoas simples, humildes, que precisam da casa do cidadão, e essas pessoas têm que agradecer, têm que dizer fortemente ao prefeito, porque ele merece todo o respeito da nossa cidade de Vajota. Só tenho a agradecer ao Mais Cidadão, todo mundo do Mais Cidadão que trabalha, são os maravilhosos, maravilhosos, eu não tenho que reclamar, só gratidão, gratidão, rezar por ele sempre. Parabéns ao Vajota pelo Mais Cidadão. 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 Mais Cidadão, atendimento humanizado, e dignidade para a população vajotense. Prefeitura de Vajota, um novo tempo, uma nova história. Tá aí, portanto, meus amigos, após muitas notícias ruins de várias cidades da nossa região, a gente trouxe aí essas informações muito boas. Em nenhum momento aqui está sendo dito que tudo é perfeito. Aquilo que eu sempre falei, é bom a gente falar a verdade, porque a gente pode falar em qualquer lugar, né? Que a gente sempre disse que o único lugar, né, que vai ser perfeito vai ser aquele que Jesus Cristo seja o governante. Aí, meu patrão, não tem como ter falha. Até porque ele vai comandar tudo, tudo no controle dele. E ele é o único ser humano que jamais falhou e jamais falhará. Né? E vai chegar um tempo que ele vai governar tudo. Mas, enquanto for ser humano, está sujeito a falhas, um governante não tem como estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Somente Deus é unipotente, é unipresente. Está presente e vê tudo o que todo mundo faz ao mesmo tempo. Mas está aí, gente. Alguma dessas pessoas que falou aqui, inclusive aquela mãezinha que falou sobre bolsa de colostomia da criancinha, eu conheço. Essa família. e é muito importante. Esse Mais Cidadão realmente é muito importante. Por quê? Eu já trabalhei em outras cidades, né? Do Ceará, como Santa Quitéria, onde a gente morava. Começou a trabalhar lá. Depois, a gente teve uma proposta para trabalhar em Drolândia, onde a gente também, graças a Deus, prestamos serviço lá e até hoje, né? Quando a gente volta em qualquer um desses locais, sempre reencontramos ouvintes, pessoas que gostam do nosso trabalho. E o que acontece, gente? A pessoa, quando precisa do serviço público, muitas vezes, vai nas secretarias A, secretaria B, aí, às vezes, é difícil conseguir, através das secretarias, alguma coisa, aí tem que fazer o quê? Procurar um vereador, aí o vereador já olha, rapaz, você votou em mim mesmo e tal, será que você me ajudou naquele tempo que eu precisei? Aí, aí, rapaz, isso aí é muito ruim. isso acontece, né, talvez, em quase todos os lugares, pelo menos, no interior do Ceará é onde eu posso falar, porque é onde eu conheço. Isso já aconteceu em Varjota, certamente aconteceu em várias cidades do Ceará, talvez em todas. e aí, esse Mais Cidadão é muito interessante, gente, porque, independente de quem você votou, você vai ver lá, chega no Mais Cidadão, você não vai ver atendendo lá, você não vai pedir nada a vereador, nem político A, nem político B, você vai falar com as moças lá, né, seu João? Muito educada, seu João está até aqui, é uma pessoa que, você já precisou também do Mais Cidadão? já, né? Lá nunca teve ninguém para atender mal, né, senhor? Pois é, agora é claro, tem casos que é mais difícil, que é nem sempre, tem uma resposta rápida, mas a gente já viu mesmo lá, na minha vizinhança, já vi a pessoa ligada ao Mais Cidadão procurando pessoas, ali pela rua, para poder informar qual a data que vai ser sua consulta, seu procedimento. Então, realmente, é algo muito importante para que o cidadão não se sinta, às vezes, constrangido, porque votou em A ou B, aí, ah, eu vou procurar quem está no poder, não votou, de repente, às vezes, a pessoa vota tanto em candidato a prefeito e um candidato a vereador que nenhum ganhou. Aí, se for procurar um desses aí, ele diz, não, você votou em mim, mas eu não ganhei, eu não posso lhe ajudar. Aí, a pessoa vai ter que procurar, às vezes, né, se obriga a procurar alguém que ganhou que a pessoa não votou, aí a pessoa já vai constrangida, sabendo, ah, eu vou procurar aquela pessoa, mas, meu Deus, eu não votei, vou receber um não, né, fica aquela coisa, constrangimento, e aqui, com Mais Cidadão, não tem isso. É muito importante o negócio desse, gente, é muito importante. É um respeito muito, que dá dignidade, né, eu tenho certeza que as pessoas humildes concordam com o que eu estou falando e sabem que é assim. Às vezes, em qualquer lugar, quando a pessoa, de repente, vota em um candidato a vereador e um candidato a prefeito, nenhum dos dois ganhou. Aí, se for procurar um deles que não ganhou, muitas vezes, não, infelizmente, eu não ganhei, não estou com condição de poder lhe ajudar. Isso é o que acontece geralmente na prática. Aí, a pessoa se obriga a fazer o quê? Muitas vezes, né, vou procurar um dos que ganhou, só que eu não votei neles. E aí, a pessoa fica constrangida, precisando de um serviço, fica constrangida, sabendo que aquele político A ou B sabe que aquela pessoa não votou nele. Mas, aqui, não tem esse problema. Vai no Mais Cidadão, não precisa procurar político A nem político B. Já agenda o que for preciso. Então, por isso, é importante, por essas e outras, né, gente, é importante todo mundo fazer seu cadastro lá no Mais Cidadão, num dia que precisar, já vai estar, né, lá cadastrado, tudo mais. Então, não tem como deixar de reconhecer isso, né, é muito importante. E já teve outros municípios, né, que gestores já vieram aqui a Vajota para conhecer essa experiência, só que talvez nem todos têm coragem de fazer um serviço desse, porque muitos gostam de ter ali o povo, né, no cabrejo, né, e aqui não, com esse Mais Cidadão, é uma liberdade, né. Existe aquele atendimento digno, com dignidade, que todo ser humano precisa e merece, né, receber um atendimento assim. Meus amigos, a gente tinha, infelizmente, mais notícia ruim para trazer, meu Deus do céu, mas, trouxemos essa boa aqui, que eu acho que vai por, né, muito mais do que as ruins que a gente trouxe, mas a gente ainda tinha mais notícia ruim para trazer, mas fica para amanhã porque o tempo não permite mais, eu não quero atrasar mais, né, vem aí o Batista Lima, o amigão, o amado Batista Lima, mandar um abraço aí para minha esposa, seu João está mandando um abraço, para a dona, Dona Dorinha, sua esposa, completando os 72 anos, a tarde de aniversário, completando 26 anos, é 62, é 62, né, eu pensei que era 26, era o 2 e o 6, mas é o 6 e o 2, né, primeiro, então gente, um abraço, Dona Dorinha, feliz aniversário para a senhora, tem ouvinte com a gente, Valeu, minha amiga, deputado, esse maravilhoso jornal, um abraço, um abraço para a dona Gerardo, toda a família, valeu, dona Raimundinha, muito obrigado, a vocês, né, tanto a dona Maria José, como a dona Raimundinha, obrigado de coração, meu Deus, deixa eu preparar aqui, o louvor de encerramento, deixar de herança para vocês, meus amigos, a gente volta a qualquer momento ao vivo, em nossas redes sociais, com mais informações, mais, tem também mais notícias, e mais informação, a qualquer momento, na programação da Estilos FM, e mais informações, no jornal do meio dia, que é o Tribuna do Povo, com Hélio Soares, aqui na Estilos FM, bom dia, abençoado por Deus, para vocês, sua família. Sim, tem sempre unido, na vida do Estado de Me Andamá, e que é, é. E aí